E agora eu quero conversar com o Thiago Silva, porque é o seguinte, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, tem uma história pra você daqui a pouquinho. Antes quero conversar com o Thiago que já tá aqui, ele tá na delegacia de homicídios, porque a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de um crime aqui em Curitiba. Conta pra mim, que crime foi esse? Meu amigo Thiago Silva, boa tarde pra você. Oi, Jásson, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral. Esse crime foi registrado na região norte de Curitiba, no bairro Barreirinha, na semana passada. E aí, Jásson, o que chamou a atenção da polícia é que, infelizmente, mais uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, né? Isso é uma rotina, lamentavelmente, de cada dez pessoas que morrem em Curitiba, sete têm o envolvimento com o tráfico de drogas. Mas eu tô aqui com o delegado Tito, com a doutora Tatiana, que trabalharam nessa ocorrência, dois delegados em um caso registrado aqui em Curitiba. Por quê, Jásson? Porque a polícia deu uma resposta bem imediata em relação a esse crime. Doutor Tito, em menos de quatro horas, vocês prenderam o autor do crime, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Jásson. É isso mesmo. A delegacia do homicídio de proteção à pessoa, com apoio incondicional sempre, a nossa delegada divisional, a doutora Camila Seconelo, perpassou esse caso para a minha delegacia, a segunda delegacia do homicídio, e a primeira delegacia do homicídio, a doutora Tatiana, bela, inteligente e dedicada, que no caso é minha esposa. Fizemos juntos esse trabalho, fomos ao loco de elite e encontramos o que é Jásson ali? Nada. Simplesmente a vítima, não tínhamos imagem de câmara de segurança e não tínhamos testemunha. A perícia foi ao local, logo saiu, mas nós continuamos já, Jásson, a investigar. Fomos em biqueiras, fomos em bares, conversamos com pessoas drogadas na rua e fomos coletando informações. Chegamos a uma pessoa de alcunha glock, num primeiro momento, posteriormente chegamos ao autor que não... Ele estava na casa, escondido na casa da namorada, delegado? Ao final da investigação, depois de algumas horas, primeiramente encontramos quem seria a sua namorada, fomos ao local de trabalho desta moça, conseguimos a informação aonde estaria o investigado e sem mandato, porque estávamos em situação flagrancial, estouramos a porta, entramos e prendemos esse criminoso, dando uma resposta imediata à sociedade, porque é um caso gravíssimo. Bom, a gente vai permanecer aqui na DHPP, viu, Jásson? Depois a gente vai conversar com a doutora Tatiana também, que coordenou as investigações, a área dela, aquela região ali da Barreirinha, vai contar mais detalhes desse caso, que chamou a atenção da polícia, mas é isso, o cidadão foi lá, cometeu o crime, matou uma pessoa, fugiu para a casa da namorada, se escondeu embaixo da cama e foi surpreendido pelo doutor Tito, pela equipe aqui da DHPP e agora está preso, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações ao longo da nossa programação. Jásson? Tá bom, Tiago, obrigado, obrigado, doutor Tito, doutora Tatiana também, né, casal vinte aí da polícia, esse aí não dá para brincar, esse casal aí é certo trabalho, dá resposta rapidamente, viu?